Fala pessoal do canal Beleza, estou subindo aqui, olha, estou indo para Gramado hoje com a minha família, a gente vai passar uns dias aqui em Gramado, curtindo, deu uma paradinha aqui em Nova Petrópolis, pensa numa cidade agradável, é aqui Nova Petrópolis, parei para comer esse pastel aqui de 4 queijos, delicioso, e um cafezinho, aquele cafezinho clássico, então essa aqui é a primeira parada do viagem para Gramado, daqui a pouco eu mostro mais para vocês, e um cafezinho, daqui a pouco, e um, 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Aqui eu estou entrando num jardinzinho aqui, esse não é demais, a impressão é que tá entrando num vale encantado assim, sabe aqueles jardins, olha só, que demais, e aí você vai descendo, você pode ir até lá embaixo se você quiser, não é aqui demais, aqui tem a casa do vizinho, é, eu acho que termino aqui, né, termino aqui, ó, o apartamento é a cobertura lá em cima, ele é todo aqui, ó, todo de fora a fora aqui, vocês tem que ver o ar aqui como é que é, é incrível, demais, demais mesmo, muita natureza, muito lindo, Então é isso aí, amanhã eu posto outro com mais conteúdo, mais, um pouco mais de gramado aqui, vou ficar uns 5 dias aqui, então a gente tem bastante coisa pra mostrar, beleza? Então até o próximo vídeo, beijo! E aí